Música Budapeste! Budapeste! Próxima parada Budapeste! Budapeste! Próxima parada Budapeste! Estique de bolsa! Aqui! Pois bom! Aqui, meu! Brilhantinha! Prontinho! Brilhantinha! A Europa que eu vou brincar! Cara, eu tô ridículo com esse disfarce! Esse salto meio que eu não me aguenta! Ah, mas se eles cantam ou vai apavorar os humanos! Eu acho que vou ter um creco aqui! Você é um gatinho! Eu sou um gatinho novo! Miau! Miau! Ah, eu não vi esse palhaço outra vez! Boa noite, viajantes! Eu sou o professor Abraham Van Hels! Isso! A famosa família Van Hels! Há séculos minha família protege a humanidade da maldade dos monstros! Então, acreditem quando eu digo que há monstros aqui entre vocês! Mas não temam! Porque eu sou um profissional! E sei como desentocar essas férias e atraí-las para a luz! Fogo! 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 É que vem velho! Claro, o que vem vai troar! Eu vou matar um traço e depois o resto dos monstros! Por que você insiste nisso? Seu pai, seu avô, a peruta da sua tataravó, eu tento nem cheirá-lo! Como é que os monstros vão se livrar desse ódio do coração? Nunca! Porque você monstro é um... Ratinho! O que é isso? Não pode fugir de mim, príncipe das regras! Vou persegui-lo por toda a eternidade! Eu juro que não descansarei antes de destruí-lo! E cada monstro tem que seja a última coisa que eu faz da vida! Caramba, mas que bala sem alça! Tomara que um dia exista um lugar onde os monstros possam ficar mais sossegados! Tirar umas férias, e sei lá, talvez até se casar, não seria um horror de bom? Tchau, tchau, tchau! Música Música